Começa agora a chance. Você já vem acompanhando a história e a trajetória de muitos candidatos. Vamos saber quem vai se apresentar no dia de hoje. Cantar é a parte mais difícil de todas. Eu sou uma pessoa que não nasci com dom, né? Tem gente que já nasce cantando maravilhosamente bem. Para eu conseguir o mínimo, eu tenho que fazer muita aula de canto, me dedicar muito. Quando é escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais no porto, pra quem precisa chegar. Prazer revê-la. Já estivemos juntos no Despertar. E, assim, na época, o que você me apresentou foi uma participação com muita dedicação. E eu achava você linda em cena. Você é uma pessoa... Aliás, sempre se achei muito bonita, uma figura, uma presença muito bonita. E até uma das coisas que eu comentei com o Bernardo da outra vez é que a gente explorou pouco você. Obrigada. Eu quero explorar você mais dessa vez. Fica à vontade. E nessa exploração a gente vai pro monólogo? Não precisa. Não precisa. Não precisa. A Catarina, todo mundo te acha linda em cena, no palco você cresce. Eu coreografei a Catarina no último trabalho dela, Infante. Que foi... Verdade. Foi o arco-íris que eu assisti. Em cena você cresce muito. No palco você fica ainda mais linda. E... Seja bem-vinda, Catarina. Obrigada. O nosso próximo candidato a se apresentar aqui na Chance é Vitor Olson. Vamos lá, Vitor. É com você. Eu sou assim, uma pessoa diferente, um tanto inconsequente, instantaneamente diferente de você. Eu sou assim, uma pessoa diferente, um tanto inconsequente, instantaneamente diferente de você. Vamos pro monólogo? Podemos pro monólogo? Podemos pro monólogo? Sempre se põe, mas volta outra vez a brilhar. Davi, vou começar com você. Eu senti que o nervoso te... Te deixou bem, bem seguro, bem travado, né? Não me convenceu dessa vez, Vitor. Mas eu acho que você deve continuar tentando, porque tem um timbo vocal bonito, né? Mas que hoje não foi um dia feliz. Geraldinho. Então, eu sempre gosto... Eu sou a boazinha da história, né? Eu sempre gosto de dar, assim, uma segunda chance. Eu sei que o nervosismo atrapalha muito, né? É um teste, é sempre um teste. E eu gostaria de ver você na segunda fase. Bernardo? Vitor, você ficou muito travado, né? Até a mão no bolso pra fazer o monólogo, que te deixou muito preso. Você podia ter se soltado mais. Mas eu conheço um pouco do seu trabalho. Eu sei que você é muito talentoso. Você escreve, você dirige, você filma, tem as suas telenovelas, suas produções. Você, artisticamente, é uma pessoa interessante. Então, eu também gostaria de te ver na segunda fase. Mas, assim, se eu não soubesse nada de você pelo seu teste, hoje seria não. Lanúzia. Mas eu confio em você. Obrigado. Pelo que eu vi hoje, e eu não conheço, né? Você fora daqui, sua trajetória, artística, assim, também não me convenceu. Nem no canto e nem na atuação. Então, hoje é não. Então, a gente esbarra com uma regra do programa que a gente disse lá no início. São quatro jurados. Quando a gente tem um empate, um deles tem que mudar de opinião. Aí é com vocês. Quem vai partir para o sim ou quem vai partir para o não? Davi e Lanúzia que deram o não. É... A gente aprovou muita gente, né? E a gente não tem espaço para todo mundo. Mas eu não gostaria de ser precipitado, entendeu? É... E de poder me arrepender. Eu vou dizer, agora que o Bernardo me falou do seu trabalho na área de audiovisual, sobretudo, eu sou muito da área da teledramaturgia, dos sitcoms, né? Dos roteiros. Eu vou te dar uma segunda chance. Foi eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora Foi eu quem no esforço se guardou na indiferença Foi eu quem no esforço se guardou na indiferença Foi eu que conseguiu ficar e ir embora Foi esquecida Foi eu quem se sentia bem Na solidão, sem ter ninguém Foi eu Foi eu quem primavera só não viu as flores Ó, sim. Vamos para o monólogo? Só quem ouve com os olhos Sabe quando um Eu te odeio Significa eu te amo E entende que Às vezes as palavras são só disfarces Mesmo quando o corpo inteiro mente Os olhos falam a verdade Eu minto Sempre na esperança de que alguém me descubra Eu deixo pistas Para que encontrem Nas entrelinhas das minhas mentiras As minhas maiores verdades Vamos começar a avaliação Davi, você pode começar? Como atriz me convence muito Como cantora eu tenho certeza que você estava muito nervosa Mas eu aposto em você, sim Geraldine Também concordo Assino embaixo de tudo que Davi falou Bernardo Você cresceu Nos palcos, né? Seu pai Ator Sua mãe Iluminadora Então não tem como você estar fora dessa veia artística Mas isso é um musical Cantando Eu acho que a gente tem pouco tempo Para você estar dentro do espetáculo afinada com todo mundo Sabe? É uma exigência muito grande Mas você atuando me agrada Então estou no impasse A gente tem muitos candidatos Temos próximas etapas E a gente vai ter que eliminar as pessoas Mas por agora eu quero você Sabe? Eu acho que você devia investir em estudo Em aulas de canto Porque você tem potencial Você tem a veia artística Você já está na área Então acho que assim Como atriz Está na família, está no sangue É, está no sangue E aí eu acho que devia investir nessa área do canto Para você ficar completa Então pelo que você me mostrou hoje Na parte do canto E no que eu preciso de resposta Para agora É não Quando o carteiro chegou E o meu nome gritou Com uma carta na mão Antes Surpresa tão rude Nem sei como pude Chegar ao portão Vendo Um envelope bonito O seu sobrescrito Eu reconheci Ok, Verônica Vamos para o monólogo? Eu preciso lhe dizer, Francisco Que quando você aprender o que é pai Vai ter que aprender o que é morte Que a morte É a única certeza da vida Embora a gente passe a vida inteira Fingindo que ela não existe Que a vida inteira pode durar apenas 38 anos E que o mais importante É ter vivido 38 anos Muito bem vividos Que quando o teste de gravidez Deu positivo Antes de parar para pensar Eu sorri E depois de parar de pensar Eu continuei sorrindo Ok Aqui não é quem canta bem Quem canta mal Aqui é se você se encaixa Para o perfil de um espetáculo De um musical E você Para mim Você se encaixa Meu voto é assim Lanúdia Na parte coral Na parte do canto Houve assim um desentendimento Entre você E o acompanhamento aí A tonalidade Mas assim Então Na parte do canto Vou ter dificuldade Assim Minha resposta É não É assim Vi que você tem um potencial Muito grande Você é boa atriz Eu gosto da figura dela Eu acho que tem tudo a ver Com a nossa proposta E eu acho que é uma atriz Muito inteligente Obrigada E que é uma característica Que diferencia As atrizes e os atores É inteligência Percepção Intuição Não é Bernardo? E eu acho que Quem é inteligente Consegue fazer direitinho E enganar E sucumbir E cantar Dançar E dar certo É o truque A gente vai no truque Então sim Com certeza O estilo de dança Que ele mostrou pra gente É o video dance É uma modalidade nova Que está nas academias Que remete aos clipes Das grandes estrelas pop É uma dança Como ele falou Dançar com o coração É pra quem gosta mesmo Dessa coisa mais sensual E tal Então assim Pro nosso perfil Pro que a gente quer É muito diferente Do que você apresentou A gente precisa De mais técnica Em cima do jazz Da dança contemporânea E a gente não vai ter Muito tempo Então Hoje Em cima do que você apresentou A minha resposta não Bernardo? Eu sempre gosto De dar oportunidade Para as pessoas Principalmente Quem nunca fez nada Mas que está com muita vontade De fazer E que mostra Minimamente um talento Não minimamente Mas que mostra um talento E eu acho que você trouxe isso Tem um borogador Por aí, né? Meu voto é sim Lanúzia Eu não vi a sua dança Com o perfil Do que a gente vai ter de dança No nosso musical Mas eu assim Também visualizo essa questão Que o Bernardo falou aqui De uma pessoa com vontade Que tem talento Que ensaiando bastante Vai conseguir De repente Atingir os objetivos Aí vai depender também Da minha amiga Geraldine Colocar ele no ponto Exatamente Por você me remeter A essa questão Da técnica E não técnica Eu queria te dar Uma outra oportunidade Tal qual estou Eis-me, Senhor Pois o teu sangue Tal qual estou Eis-me, Senhor Pois o teu sangue Que remitou Ao mesmo tempo Que existe a nossa razão Que é consciente Até demais E nos diz O que devemos fazer Que é o certo Do outro lado da corda Nós temos o nosso inconsciente Nos dizendo Nos dizendo as consequências De não correspondermos Ao que ele quer Imagine só Nosso inconsciente Ele diz Para andarmos No meio da rua Dançando E cantando Ok, Will Obrigado Will, você sabe Do que o musical Fala? Ou não? Eu sei Eu tenho Uma plena consciência Em relação a isso Eu sei da seriedade Sei do que engloba Você cantou Uma música religiosa? Sim E o musical É dos anos 70 Que às vezes vai muito Não tem Às vezes não tem muito a ver Sabe? Uma contradição Uma contradição Fala de drogas Fala de sexo Fala de overdose E você fala De não tem nudez Você toparia Participar de um espetáculo Com esse teor? Eu toparia Porque É o que eu acho Que a arte Ela realmente acredita É o que ela realmente engloba E eu acho Que esse é um assunto Muito vigente Tanto dos anos 70 Quanto dos dias de hoje É um assunto Que me interessa muito Poder contar Will O que você leva Aí dessa explicação? Eu acho Que foi um não Mas com bastante afago Dizendo que Numa próxima audição Com mais preparação Você está apto A um próximo musical Não é isso? Com certeza Primeiramente Eu gostaria muito De agradecer Essa oportunidade Como eu disse No meu vídeo De apresentação O seu trabalho O trabalho de vocês É um trabalho Que eu admiro muito Na minha caminhada Com o teatro E eu vou levar Com muito carinho Todas as dicas de vocês E espero Poder estar mais apto Da próxima vez E Will Entenda que Não é nada pessoal Às vezes Para esse trabalho Seu perfil Não bateu Com o que a gente Está precisando Porque aqui Não é um show De calor Não é quem canta melhor Não é quem dança melhor É um quebra-cabeça Que a gente tem que montar Para fazer o elenco Desse espetáculo E no próximo bloco Não saia daí Para baixar o aplicativo Da TV Zoom Entre na Google Play Se o seu dispositivo For Android Ou na App Store Se você estiver usando O iOS No campo de busca Digite TV Zoom E ache o nosso ícone Clique no botão Para baixar E aguarde a instalação Pronto O seu aplicativo TV Zoom Já está pronto Para você usar Abra o aplicativo E veja o ícone Ao vivo Clicando nele Você assiste A nossa programação Em tempo real Em qualquer lugar 24 horas por dia No ícone vídeos Você assiste matérias Do Zoom TV Jornal E programas exibidos Durante a semana Em notícias Você confere informações Sobre o mundo Brasil E Nova Friburgo E no botão Envie Você pode nos enviar Fotos e vídeos Diretamente do seu celular Ou tablet Baixe agora E descubra muito mais opções No seu aplicativo TV Zoom E no botão Não vou fazer isso E no botão Ok, Lucas. Sim. Lanúsia? Sim. Bernardo? Sim, com exceção desse cabelo. Eita, Lucas. Tá bom, a gente mexe. A gente mexe. Não é, Davi? Esse cabelo não dá. Não, não dá. Não tem nada a ver com os anos 70. Mas ele dá um jeito, com certeza. Mas, cara, você me impressiona, porque ele... Ele é muito bom, ele passa, né, a dor. A gente consegue ver ele claramente. Ele vai do balé clássico, a dança contemporânea. Conheço também o trabalho dele a nível de hip hop, de danças urbanas. Então, o Lucas é um bailarino completo. Eu trabalho como ator há 12 anos, mais ou menos. Eu comecei na companhia do Teatro dos Grandes Atores, com o Eduardo Bruno. É, o fiscal também. E eu fiquei sabendo do espetáculo através de um amigo, que disse que ia ter o teste da produção do espetáculo 70, dirigido pelo Bernardo Gim. E na hora eu me interessei. E eu procurei saber do espetáculo, soube que o cast seria aqui na TV Zoom. E vim. Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno César Oi Boa noite Você não é cantor Então quero conhecer você como ator O que foi dessa vez, Isabela? O que foi que eu fiz? Anda, abre logo o jogo que eu tô cansado, vai Já sei, fizeram fofoca de mim de novo pra você, né? Mas eu já sei quem foi e quem fez Eu aposto que você anda conversando com essa vadia aqui do 102, não é isso? Abre o jogo pra mim, não é isso que você tá falando? Ela anda com todos os homens que você conhece De todas as mulheres que são suas amigas Obrigado, senhora Eu vejo você dentro do perfil que a gente precisa, né? Dentro de um dos papéis que a gente precisa pro nosso musical Não vi você dançando, né? No caso a minha especialidade é a dança Mas vou te dar uma chance e eu pretendo ver você dançar Tá, obrigado Davi Eu tô junto, sim Bernardo Você não é cantor, mas eu acho que você consegue dar o truque, entendeu? Gostei da sua voz, gostei de você interpretando também, achei bacana Tá, obrigado Lanuzia Eu gosto do seu timbre de voz, mas você não canta Dá pra preparar, não, Lanuzia? Agora vai ter que dar, porque tem três votos sim Três timbre, né? Né? Não, assim, eu acho que você como ator vai somar, né? E você vai mandar bem, mas assim, como cantor... Os pés descalços, lua ilumina a nossa roda De mãos dadas na areia Ciranda da lua cheia A espuma do mar Na areia vem dançar Brincando na praia Oh, tiro sem parar A água que leva balão A balanço que vem Ciranda da lua na areia Pra dançar com o meu bem A água que leva balão Que vem Ciranda da lua na areia Pra dançar com o meu bem Ok Na parte técnica vocal Eu vejo que você não tem, assim, domínio Uma voz mais popular, mais branca Uma voz que tá mais livre E não tá presa à escola De canto, assim, de... Mas, assim, é... Eu quero conhecer um pouco mais de você Então, por isso, meu voto é sim Vitor, é extremamente sensível E causa maravilhamento Não é estranhamento, né? A curiosidade sobre a sua figura É de maravilhamento É de transbordamento de talento mesmo Eu quero muito te ver no musical Porque eu acho que você é a cara do 70 musical E, assim, gostei, inclusive, assim Sabe, da caracterização, sabe, do figurino Você, assim, veio caracterizado para a apresentação Achei bem legal Geraldine Gostei muito do que eu via E eu quero te ver também no 70 musical Dançando, cantando e atuando Bernardo Vitor, sua figura é muito bacana Você tem uma energia legal Vitor, você já tá dentro E como é que vai ser a próxima fase A hora que tiver que dançar? É, não sei Eu tô fazendo aula de dança E comecei há pouco tempo O nosso próximo candidato Veio diretamente do Rio de Janeiro Bruno Petran Vai se apresentar agora Com música e monólogo Essa noite o amor chegou Chegou pra ficar E tudo está Em harmonia e paz Para se encontrar São tantas coisas pra dizer Mas como começar O que aconteceu Não vou contar Senão vai me deixar Ok Bruno Essa música é da Disney Rei Leão Rei Leão Uma dica que eu vou te dar Para você levar Com você Em audição de musical Não é legal a gente cantar música De desenho De personagem Porque Eles não são seres humanos E a gente olha para você cantando A gente já começa a imaginar O desenho do Rei Leão O filme do Rei Leão Então essa foi uma dica Que um diretor do Rio de Janeiro Que faz todos os musicais Me deu E que eu sempre repasso Para as pessoas Foi uma escolha Não Não acertada Sim É porque Quando Microfone Na verdade Quando você Quando você dá uma opção Então assim Traga uma música Que mostra a extensão vocal É um pouco complicado Porque eu vejo musical Muito mais Uma consonância Entre atuar e cantar Do que cantar E aí se eu cantasse Uma música pop aqui Beleza É cantar uma música pop Vocês iam ver o que eu canto Mas não necessariamente Sim Mas aí você está Interpreendendo Eu fiquei meio confuso Mas aí você vai interpretar Só fazer um trechinho De qualquer outra música Por exemplo O Bruno Você vai interpretar Um Leão Por exemplo Aqui Entendeu Entendi o que você quis dizer Entendeu Só quis justificar a minha escolha Mas posso fazer um trechinho Mas assim Uma outra dica também Bruno É o seguinte Que assim A gente tem que ver Escolher a música também Com a cara Do musical Ou do trabalho Que a gente está se propondo a fazer Sim Entendo Isso é uma coisa Que também faz muita diferença Que é um musical dos anos 70 Ajuda Ajuda Que a gente já começa também A visualizar Cantando frenéticas Que é bem datado Bem dentro do que E a gente já começa a te ver Dentro dos personagens Que a gente tem Da peça Vamos ver com outros órgãos Então nós vamos a outra música Ou vamos direto ao monólogo Isso Eu queria um trechinho De qualquer outra música Sempre precisei De um pouco de atenção Acho que não sei quem sou Só sei do que não gosto E nesses dias tão estranhos Fica a poeira Se escondendo pelos cantos Bem melhor É muito melhor Não é? Com certeza Vamos ao monólogo? Vamos ao monólogo? Para o monólogo É... Vai, não explica antes não Faz Tá ok Pensa num sonho E daí você tem um sonho De estrelar De brilhar De mostrar o seu talento E a sua arte Para todo mundo E aí você faz uma escolha Vou fazer um teste Para uma cidade Que você nunca foi Com 40% de bateria No seu celular Que é onde está o mapa Que vai te levar a essa cidade Quando você chega em 50% do caminho A bateria morre Mas você tem esperança E você continua na luta E você continua buscando E você continua indo atrás desse sonho E cá estou Entregue totalmente ao meu sonho Esse improviso foi um desabafo Para a chegada em Nova Friburgo, né? Vamos, Bernardo Começa com você É muito bonito a gente Ter o privilégio de trabalhar com sonho Com os nossos sonhos E com os sonhos das outras pessoas E quero que o seu sonho se realize Muito obrigado Geraldine Com certeza Eu quero ver você atuando Você cantando Você dança? A gente dá um jeitinho, né? Ah, ótimo É o jeitinho brasileiro, né? Lanuzia Então seja bem-vindo Muito obrigado Pelo canto Hoje você não me convenceu Mas eu acho que você pode De repente crescer Aí vai depender de você Mas assim, por hoje Te surpreendo Davi É uma figura cênica linda Desde a hora que entrou Obrigado É uma figura bonita É um padrão, né? Uma altura bonita Físico bonito Um sorriso espontâneo Acho que tem talento de sobra E é só uma questão de mexer o calor Chegamos ao fim de mais um dia de audições Quando chega a noite E você pode chorar É uma luz Um tanto inconsequente Instantaneamente Diferente de você Foi eu que conseguiu ficar Ir embora É a única certeza da vida Embora a gente passe a vida inteira Fingindo que ela não existe Que a vida inteira pode durar apenas 38 anos O que foi que eu fiz? Anda, abre logo o jogo que eu estou cansado Vai Já sei Fizeram fofoca de mim de novo pra você E no próximo programa Bang, bang Guy Hit the ground Bang, bang That awful sound My baby Shot me down Tchau 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 Tchau